Olá pessoal o meu nome é Joker e este é o meu novo canal. Queria vos deixar aqui este pequeno vídeo de apresentação para vos mostrar aquilo que será o meu canal. O meu canal irá conter vídeos sobre jogos e sobre aparelhos novos que saiam no mercado, informática, softwares, coisas novas que saiam. Em termos de jogos, eu irei explorar a lista de jogos grátis na Steam, que são cerca de 50 páginas, uma imensidade de jogos, ou seja, serão cerca de 500 jogos. E irei vos deixar aqui algumas dicas e mostrar aqueles que são melhores, aqueles que são piores, que são alternativas a jogos pagos, o que é muito bom. E também irei deixar aqui alguns vídeos e séries de jogos não pagos e de jogos pagos, como é óbvio. Em termos de jogos pagos, irei deixar aqui vídeos sobre Aerotruck Simulator, City Car Driving, The Sims 4, vários jogos que eu tenho comigo. E é óbvio que vos vou deixar aqui dicas sobre esses jogos e sobre alternativas, como vos disse, de jogos grátis que existem na Steam. É isso pessoal, basicamente será este o meu canal e vou tentar dedicar-me a 100% a ele, porque quero mesmo que isto desenvolva e quero vos ajudar também, porque isto será uma grande ajuda, é tempo que vocês não perdem à procura de jogos, porque é uma imensidade e basta entrar na barra de pesquisar, pesquisar um jogo e pronto, se está aquilo que vocês querem. Pronto, será basicamente um canal em que vos deixarei várias dicas e vos ajudarei imenso. Por isso, não se esqueçam de deixar o like no vídeo e subscrevam. Tchau.